Rivas na busca por uma vaga na final do Paulista, Palmeiras e Santos também travam uma disputa longe do Pacaembu, onde se enfrentam nesta terça-feira, às 20h30min, de Brasília. Os dois clubes duelam pela preferência de um garoto de apenas 9 anos, David Nogueira Carmo, destaque do time de futsal alvinegro. Ao contrário das semifinais do Campeonato Paulista, onde o Palmeiras venceu a partida de ida por 1 a 0, no caso de David a vantagem é do Santos, onde o menino atua há dois anos. O pai do jovem atleta, Edmilson Carmo, é jogador e foi formado na Vila Belmiro, fez parte do elenco que venceu o Paulista de 2006, com 19 anos. Hoje defende a portuguesa Santista na série A3 do Estadual, e prefere que David continue onde está. David defende o Santos há dois anos, foto, arquivo pessoal. O Palmeiras nos chamou para uma conversa. Mostraram um plano bem detalhado como ele jogaria e como seria a evolução dele. Falei com o Santos, ficaram de nos apresentar algo conta Edmilson. Ele não fecha portas, mas quer que David continue no litoral, por tudo o que o Santos fez. Minha posição é mantê-lo aqui, esperar o que clube pode oferecer. David joga no time sub-9 de futsal e no sub-10 do futebol de campo. Já marcou 56 gols em 43 jogos. No ano passado, foi campeão de um torneio em que enfrentou justamente o Palmeiras na final. Fez dois gols e levantou o troféu pelo Santos. Palmeiras está de olho na jovem promessa Santista. Foto, arquivo pessoal. Ele é destro com um chute muito forte. Ele vem de trás com a bola, dá passes para gol e faz inúmeros gols de falta. É o camisa 10 e capitão do time, descreve o pai do garoto. Procurado, o Palmeiras confirmou o interesse no atleta que houve conversas com Edmilson, mas negou ter apresentado um planejamento detalhado. Segundo o clube, as negociações não prosperaram. O Santos, por outro lado, informou não ter conhecimento das intenções do rival. A lei Pelé não permite que os clubes tenham qualquer contrato com atletas menores de 14 anos. A partir desta idade, eles podem assinar contratos de formação, com auxílio financeiro, mas sem vínculo empregatício, contratos profissionais só são permitidos aos 16 anos. Veja a lança de David com a camisa do Santos. Tchau, tchau.